Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ateliê Flávia Martins. Eu tenho recebido muitas perguntas, dúvidas dos novos inscritos do canal e também pessoas que já estão aqui há mais tempo, querendo saber detalhes das apostilas e como comprar. Então, esse vídeo é para você que quer adquirir as apostilas da Flávia Martins. O canal Ateliê Flávia Martins tem mais de 100 mil inscritos. Já vendi essas apostilas para muitas pessoas e graças a Deus eu só recebo elogios do atendimento, da agilidade, inscritos falando que as apostilas são excelentes, que estão aprendendo com muita facilidade e vendendo, que é o mais importante. Essas apostilas estão disponíveis para venda em um site. Elas são enviadas por e-mail após a confirmação do pagamento. É muito prático, seguro. Você pode comprar mesmo morando fora do Brasil, tá? E aí você imprime em casa, no trabalho ou no comércio da sua cidade. Tem o link de pagamento para cada uma das edições e tem também o link de pagamento para o kit completo, porque a maioria dos clientes preferem comprar todas as apostilas de uma vez só. Mas fica aí a seu critério, tá? Esses links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, para você clicar e já cair direto lá na página de vendas. Depois que imprimir, você pode encadernar as apostilas separadas ou todas juntas, como se fosse um livro, tá? Você consegue esse serviço em lojas que fazem impressão de trabalhos escolares. E fica prático para você usar as apostilas aí no dia a dia. Os valores das apostilas são Primeira edição, R$ 15,00 Segunda edição, R$ 10,00 Terceira edição, R$ 5,00 E a quarta edição está com promoção de lançamento por apenas R$ 10,00 Corre que ainda dá tempo, tá? Tá com desconto de 50% E eu não sei até quando que eu vou conseguir segurar esse preço promocional. Vou falar agora da quantidade de páginas e sobre as técnicas de cada apostila. Primeira edição, 17 técnicas diferenciadas, 36 páginas, tá? Várias técnicas. Se você quiser dar um print aí na imagem, pra você ver os detalhes, né? Do conteúdo dessa apostila. Então, esse é o conteúdo da primeira edição. Segunda edição, 12 técnicas diferenciadas, 22 páginas. Vamos às técnicas. São essas aqui. Tem carteira com caixa de leite. Muitas técnicas aí pra você fazer e com certeza vender e ganhar um bom dinheiro. Porque a margem de lucro é boa, tá? Terceira edição é a que o pessoal mais gosta. É a coleção com estilo medieval. 10 técnicas diferenciadas. Essa coleção faz o maior sucesso desde que foi lançada aqui no ateliê. Vou aproximar aqui pra você ver os detalhes. Dá um print aí, pra depois você ler com mais calma. E comprando a terceira edição, você leva de brinde o passo a passo da garrafa marítima. Que é essa garrafa aqui, o pessoal gosta muito, tá? É uma das peças mais famosas do canal. A quarta edição é a única que não tem passo a passo completo, porém, tem receitas maravilhosas. Primer, termolina, verniz e muito mais. Esse é o conteúdo da quarta edição. Lembrando que os links de pagamento estão aqui na descrição. Você clica e já cai direto lá na página. É um site super seguro, tá? E você vai efetuar a sua compra em poucos minutos. E aí já estará aí com as apostilas, tá? E se por acaso você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do e-mail. Ateliê Decoração by Flávia, arroba gmail.com Ateliê Decoração by Flávia, arroba gmail.com Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!